Música Craft Life, para quem leva a vida craftando, acesse já o nosso site www.craftlife.com.br e divirta-se conosco E alora, beleza? Aqui é o Janineza mais um vídeo e vamos talvez estamos aqui com mais uma nova série no canal E como vocês puderam perceber no começo do vídeo teve uma pergunta diferente, como é que é essa idiota? É a intro da Craft Life, que é a patrocinadora aqui do server que eu estou jogando, que é o Uno Isso mesmo pessoal, estamos aqui no Uno, vamos nos convidar para jogar e fazer as coisas lindas que nós faz em nossos vídeos de função, só vai ter coisa fera, nossa base vai ser a melhor, mas o melhor se não for melhor Então só fica ligado no canal toda semana, olha toda semana pessoal, talvez, não sei, toda semana vai ter E de novo o de Uno, sobre os Updates da nossa base, o que vai ter, se vai ter alguma coisa aqui Toda semana, não sei um dia ainda, vai ser do meio da semana, não sei que dia, pode ser de segunda É de segunda ou domingo, segunda ou domingo, um dia desses vai ter vídeo novo aqui no canal, sobre o Uno Sem nada Então a opção de novo né, estamos aqui no Uno Esse servo lindo Vou até deixar rolando uma gravação aí que eu fiz no tour, que eu fiz no spawn serve É muito fera, muito fera mesmo, é muito lindo cara, só tem construção épica Somente tem o guardão que o Junior fez, nossa esse guardão ficou muito legal cara, ficou muito épico, ficou muito épico Mas o que vamos aqui para, voltamos aqui para a nossa base Como estão vendo aí, temos aqui o nosso portal, uma decoração bem rústica Que vai ser o nosso tema da nossa base, que vai ser rústico, medir alguma coisa assim E essa bola de volta aí vai ser uma torre que eu vou subir em volta do nosso portal, que vai ser talvez a minha base principal Vai ser alguma coisa assim, vai ser a nossa base Eu tenho um pouquinho mais com isso, porque faz um pouquinho tempo que eu entrei no Uno Mas né, vai ser fera, vai ser nossa base, vai ser a pica mesmo, vai ser um negócio gigante, faz uns lagos gigante mesmo Então pessoal, eu vou ficar por aqui Se você gostou, deixe seu like favorito Comente aí pessoal, o que eu posso fazer Comenta aí embaixo, no comentário É óbvio, o que eu posso fazer aqui Na nossa base Não sei, dá uma dica Vai ser o adquiro Essa é a sua dica que gostou aqui Então pessoal, falou E até a próxima Tchau Tchau Tchau